Eu não consigo conversar com meu marido Gente, se vocês soubessem a quantidade de mulheres que me mandam essa frase todos os dias Vocês vêm acreditar Bom, dizem que casamento e filho não vem com manual E eu concordo com isso plenamente Porque é muito difícil Sabe depois de quantos anos que eu consegui encontrar um caminho de harmonia com meu marido? Depois de 10 anos de relacionamento Acreditem ou não Hoje nós estamos com 18 anos E aí sim, há 8 anos a gente vive assim O casamento dos sonhos E como fazer isso? Vou contar pra vocês Como eu disse pra vocês, uma das frases que eu mais recebo é Flávia, eu não consigo dialogar com meu marido Eu sempre acabo em briga Ou ele acaba não me escutando Ou ele acaba fingindo que tá me ouvindo Mas eu sei que ele não tá me ouvindo Ele fica caladinho lá na dele Ou pior ainda, Flávia Ele fala pra mim que eu sou chata E que eu reclamo de tudo Que eu falo demais Que eu sou exigente Gente, eu já passei por isso A impressão que eu tinha Eu vou contar pra vocês Era de que eu estava fazendo Fazendo, fazendo, fazendo Fazendo pelo meu relacionamento E eu não tinha o reconhecimento Que eu esperava Muitas vezes, gente Eu tinha a impressão De que eu estava lutando sozinha Por esse relacionamento Era uma coisa assim Muito desgastante Me deixava muito frustrada E honestamente Algumas vezes E muitas vezes E uma vez Eu realmente divorciei Eu realmente cheguei ao ponto Da gente Chega, não dá mais Eu realmente tive a certeza disso Porque a gente sempre fica assim Ah, eu quero terminar esse relacionamento Ah, não dá mais Ah, não sei o que Mas a gente nunca toma A mesma atitude de separar Né? E um dia eu tomei Essa atitude de separar E foi assim Terrível Coração dilacerado E tudo isso, gente Por causa do diálogo Ou Quando a gente estava quase pra separar Eu percebi que a gente Ainda se amava muito E aí o que eu fiz? Eu fui pra terapia de casal com ele Fiz a terapia Gostei da terapia Que era a história toda Mas O tempo passou E a gente começou a voltar Pra mesma coisa E aí foi que eu descobri Que o grande problema Era o diálogo Eu tô contando essa história toda Pra vocês Pra vocês entenderem Como que o diálogo Fez a gente sofrer Como que o diálogo É assim Maquiou certas coisas Eu achava que Eu fazia muito Pelo relacionamento E recebia pouco E ficava sobrecarregada E eu achava que Minha maneira era certa E aí Que eu desenvolvi A técnica do diálogo Pra casais Foi aí que eu descobri Que o grande problema Não era O quanto Eu fazia Pelo relacionamento Mas Como Eu fazia Pelo relacionamento Gravem bem isso O problema Do diálogo Na sua casa Não é o seu marido Não é você O problema É que você Não sabe Como fazer Você não tá errada Mas o seu marido Também não tá É isso Que eu quero Que você grave Aí na sua cabeça Que você entenda Que você perceba Eu também achava Que assim Ele tava errado Não é Ninguém tá errado Né As pessoas pensam diferente E como que a gente consegue Diminuir a distância Entre as diferenças Através do diálogo Mas o que acontece A gente não sabe A gente não tem um manual Pro diálogo No casamento E o que que acontece A gente com o diálogo Separa Ao invés de aproximar E gente E o que salvou O meu relacionamento E que me levou A casar com o meu marido Porque a gente morava junto Olha isso A gente veio de um relacionamento Super desgastado Gente De 10 anos De relacionamento desgastado A gente conseguiu Recuperar Esse relacionamento A gente conseguiu Recuperar Esse relacionamento E mais que isso Ele me pediu Um casamento Meu Deus Então pra vocês verem Como essa técnica Do diálogo É poderosa É poderosa Hoje em dia A gente vive assim Tipo um conto de fadas Mais simplesmente Porque eu sei Como dialogar E não quantas vezes Dialogar Então preste atenção nisso O importante é Como você Inicia um diálogo E como você Conduz esse diálogo Existe técnica Pra isso gente Existe uma maneira Pra fazer isso São 5 pilares Da técnica do diálogo E eu vou falar um Pra vocês agora Vou falar Né? Vou falar no próximo vídeo Pra vocês Esse agora Eu só queria Acalmar o coração De vocês E dizer Que vocês não Precisam ficar Achando que vocês Não conseguem Conversar com o marido De vocês Porque o marido Porque o seu marido É ruim Porque você Tá com a autoestima Baixa Nada disso Gente Esse é um problema De muitos casais Nós não aprendemos A dialogar Com o nosso marido Não se sinta mal Não se sinta Pra baixo Eu tive esse problema E tem jeito Gente Tem jeito Pra esse vídeo Não ficar muito longo Eu vou fazer Um próximo vídeo Fica atenta aí No próximo vídeo Eu vou contar pra vocês Um dos pilares Da técnica do diálogo Vou contar um só Um só Pra vocês Pra vocês poderem Entender um pouquinho De como que a técnica Do diálogo funciona Tá? Se você ainda não participa Se você ainda não tá inscrita Na nossa lista VIP Inscreva-se Pra você saber Quando que tem vídeo novo Quando que tem conteúdo novo Pra você saber Tudo em primeira mão É muito importante Faça isso Pelo seu casamento Tá? Faça agora Não faça depois Tem uma frase que fala assim Amanhã nunca mais Então não deixe pra amanhã Faça agora É uma coisa muito simples É você botar seu nome e e-mail Se você não pode dar esse passo Pelo seu casamento De falar que fica difícil Então coloque seu nome e e-mail Vai ter um link Ou aqui em cima Ou aqui embaixo Se você estiver assistindo No YouTube Ou no Facebook Mas não deixe de fazer isso Pelo seu casamento Siga a escola Para casadas Tanto no Facebook Quanto no Instagram Quanto no WhatsApp Não deixe de participar No YouTube Porque Gente O casamento Ele não vem com manual Então realmente A gente precisa De ajuda Não ache Que o seu casamento É fracassado Porque você tá buscando ajuda Pra resolver Isso não existe Tira isso da sua cabeça Não fique Se sentindo pra baixo Porque você não consegue Conversar com seu marido Isso é porque Você não aprendeu Não te ensinaram Como fazer E se você conta pra alguém Sabe o que as pessoas falam? Ah, é normal Casamento é assim mesmo Tem briga Tem discussão Você tem que ter paciência Casamento é o exercício Da paciência Ficar com paciência Pra coisa que não tá Te fazendo bem Faça-me o favor Eu nunca me conformei Com isso não, gente Foi por isso que eu desenvolvi As técnicas E é por isso que eu tô Passando pra frente Porque eu vi A transformação Na vida de várias pessoas Depois que aplicaram A técnica do diálogo Pra casais Viu? Eu vi várias mulheres Transformando seus casamentos Com esses cinco passos Porque depois que você Aprende como conversar Aí você não precisa Ficar fazendo tanta coisa Se desgastando Pelo seu casamento Você aprende como conversar E todas as vezes Que surge Ou um assunto simples Ou um assunto Aqueles cabeludos Aqueles bem difíceis de resolver Você sabe como abordar Como conversar Já vai ficando automático Porque você não sabe Que o seu jeito errado De conversar Ele se tornou automático É por isso que todas as vezes Você conversa errado E você faz tudo Do mesmo jeito Esperando que saia diferente Dessa vez E aí você não consegue Dialogar da maneira correta O que que acontece? Meu marido é um grosso Meu marido fica calado Meu marido isso Meu marido aquilo Calma Calma que tem jeito Fica ligado Se inscreve nas listas Que eu vou contar pra vocês depois Como que eu consegui melhorar O meu casamento Vou gravar agora Mas vocês vão receber depois Beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus Curtam esse vídeo E inscrevam-se Nas nossas redes sociais Tchau